Galo, galo O Atlético vem com essa abertura Quase que uma mini temporada Dentro da competição Fisicamente e essa importância Às vezes de um fundamento Que não há tempo de trabalhar Como é que vocês estão trabalhando isso E o sentimento do atleta que vem num ritmo muito pesado de quarta e domingo É, pra nós é bom Acho que ficar um tempo aí descansando Podendo treinar Algum lado mais específico é muito bom A gente vem numa maratona de quarta e domingo muito intensa Então agora pegar essa semana pra treinar bem Cada um faz aquilo que tem que fazer Os jogadores que estão um pouco mais Sobrecarregados de descansar Pra quando voltar, voltar com tudo Rubinho, como que você tem Visto particularmente Esse momento pessoal que você Tá vivendo de artilheiro do Galo Na temporada Você tá aí a dois gols de superar a marca Do Lucas Prato do ano passado Ainda no mês de setembro Tá um gol de seu artilheiro Da temporada inteira do Brasil Chegou no novo clube Que você não tinha atuado ainda no futebol brasileiro Colocar essas metas Foi um objetivo Ou tá acontecendo mesmo naturalmente? Não, claro que o meu objetivo maior É sempre ser campeão Com a camisa do Galo, né? Então eu entro em campo Pra ajudar os meus companheiros Trabalho muito duro, muito forte Tô muito feliz pela Pelo meu momento Só que quero mais Acho que só termina em dezembro Então Não tô acomodado com a situação Que tô vivendo Quero buscar mais Quero procurar fazer mais gols, né? E claro que o objetivo maior É ajudar a equipe a ser campeão Então espero que eu possa continuar Com esse mesmo nível de atuações Até o final do campeonato Com todos esses bons números E com toda a bagagem E currículo que você tem Certamente sempre credenciado A seleção brasileira Como é que você viu Essa estreia do Brasil Sob o comando do Tite A sua análise E a sua expectativa De retornar e vestir A camisa do Brasil? Olha, como eu sempre falo Seleção acontece naturalmente Só continuar fazendo Um bom trabalho Aqui no Galo Que se eu tiver que ser convocado É coisa natural Acho que sobre a seleção Fiquei feliz com a vitória Do Brasil Não é fácil ganhar Dos equatorianos aí Que era um pouco de sarro Do Cazares e do Erasa Que são nossos amigos aqui Mas enfim Acho que vitória boa O Tite estreando com o pé direito Com vitória Era tudo que a gente queria Robin, acredito que Muito dessa boa fase sua Tem a ver com o ambiente também Com o ambiente de trabalho E com a cidade em si Como é que a sua relação Aqui com Belo Horizonte O que você pensava Da cidade que hoje Você está vivendo Na cidade Ela te passa De que forma O ambiente Te auxilia No seu bom desempenho Olha, uma cidade muito bonita Muito tranquila Uma cidade acolhedora Acho que Sou sempre muito bem tratado Por todos aqui Desde que cheguei aqui no Galo Mesmo no meu primeiro dia Aqui Sempre fui muito bem tratado Isso facilita muito O entrosamento Enfim Acho que E o grupo também Um grupo que me recebeu De braços abertos Todos me tratam super bem E eu Sempre com a mesma alegria De fazer aquilo que eu mais gosto Que é jogar futebol Eu queria você falar Você falasse seu momento físico Você vem de 19 jogos seguidos Jogando em alto nível Sendo decisivo Nas partidas Acho que há um bom tempo Você não emplacava 20 jogos Seguidos em uma temporada Como é que você avalia Como é que está sendo dosar Esse jogo A partida É sacado Ficou na reserva No último jogo Mas entrou A gente sempre procura entrar Conversar muito Com a comissão técnica Para saber Alguns jogos Que Dá para ficar de fora Claro que é difícil Você ficar de fora Porque a gente quer jogar Todos os jogos A gente sabe da importância De ganhar sempre Quando se veste a camisa Do Atlético Mineiro Mas com essa maratona De jogos Não dá muito para reclamar É assim para todo mundo Tem que ter um elenco forte Tem que ter um elenco Com muitos jogadores Com qualidade Porque vai ficar de fora Às vezes por lesão Ou por cartão Mas graças a Deus Estou conseguindo bem Estou bem fisicamente Agora tem essa parada Que dá para descansar E me cuidar bastante Procura fazer alguns trabalhos Específicos Que também Possa prevenir as lesões Que é muito importante E depois Espero que eu possa Continuar jogando E o objetivo É jogar todos os jogos Na temporada Robinho E num momento Individualmente Também muito positivo Você passa a ser Um jogador Bem visado Dentro de campo É na experiência Mesmo Que vai lidando Com Se não tem A mesma velocidade É na experiência Na habilidade Que você tem Lidado com essas situações Em momentos difíceis Do jogo Sem dúvida Eu acho que Tem que ir pelos atalhos Ali na frente Claro que a gente Está entrosado Com o Fred Com o Prato Com o Michael Soel Então a gente Já se conhece Muito bem Então quanto mais gols Você vai fazendo Mais os marcadores Vão ficando em cima A gente sabe que é difícil Sempre foi assim Não tem facilidade Em jogo nenhum Então tem que se preparar bem Procurar se cuidar E o caminho A gente já sabe É difícil É duro Não tem jogo fácil Mas a gente também Está muito preparado E muito motivado Robinho O objetivo maior É ser campeão Agora o que significaria Ser artilheiro do Brasil Na temporada Artilheiro do Brasileirão Olha Algo muito importante Na carreira de qualquer jogador Eu entro em campo Pensando sempre no coletivo Quando o time está bem E joga bem A facilidade de fazer gol É maior Então é claro Que o meu principal objetivo É levantar troféus Com a camisa do galo Consequentemente Se eu puder ser artilheiro Do campeonato É óbvio Que eu vou ficar Muito feliz Eu queria te perguntar Sobre O seu amigo Diego Que chegou bem Ao futebol brasileiro Fazendo gols O time dele Está numa fase Muito boa Futuramente Vocês vão se enfrentar Como é que você já Projeta esse confronto Até porque Flamengo e Atlético São dois candidatos fortes Ao título brasileiro O Flamengo Vem muito bem O Diego Um amigo que eu tenho Um irmão Para a vida toda Enfim Torço pelo sucesso dele Muito feliz Por ele ter voltado Jogando Do nível que eu estou Acostumado ver ele jogar Nível muito alto Já estou acostumado Já sabia Enfim Espero que ele possa Continuar jogando bem Menos contra o galo Da última vez que a gente Se enfrentou Se eu não me engano Foi Real Madrid E Wader Bremer Ele perdeu Espero que continue assim Espero que eu possa Dar uma caneta nele E que eu possa fazer gols Robinho Só uma oportunidade Para finalizar E essa uma Tem que matar Futebol Quando você faz um gol O jogo muda Então procuro entrar bem Concentrado Para finalizar bem E aí E aí E aí